Mais um dia normal no Brasilzão velho, com muita fumaça. Infelizmente essa tem sido a condição diária, né? Várias semanas já desse jeito e acredito que pra muitas pessoas, muitas regiões, tristemente, né povo? Tristemente. E o que a gente consegue fazer? E o que teremos pro vídeo de hoje vai ser umas atividades de dia a dia, talvez a gente sente fazer uma conversa, enquanto faço uma manutenção na bicicleta. Da Ana Clara. A Ninha vai pra uma vila aqui perto, ela tem um compromisso lá, que ela resolveu ir pedalando hoje. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar, pra rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Aqui tá a bike dela, ela trocou de bike pra quem lembra das viagens de bike e tudo mais. Inclusive, pessoal, comenta aí quem lembra dos pernas de aço, quem é desse tempo, que tá acompanhando o canal até hoje. Turma, a gente agradece demais vocês que estão todo nesse processo expandindo mundos, né? Porque o expandindo mundos, no início a gente achou que era a bicicleta. E depois que a gente se deu conta do expandindo mundos, tanto que a gente mudou o nome do canal, porque a gente sempre se identificou com uma coisa a mais. Que a bicicleta, ela foi uma ferramenta pra gente ter esse contato, né? Pra gente buscar conhecer diversas realidades de pessoas que estão vivendo ali mesmo no contato com a terra, numa condição que às vezes a gente não enxerga na bolha que a gente vive, ou em certos lugares na sociedade, né? A gente às vezes não enxerga certas coisas. E a bike nos possibilitou mergulhar em realidades que a gente... Que eu, na bolha que eu vivia, depois que eu fui pra faculdade, coisas que eu não vi. Então, a gente mudou, virou expandindo mundos. E tem gente que vem acompanhando, vem participando desde lá. Agradecer o Rodrigo, o Daniel e o Rodrigo, sempre também dando força. E ele, uma pessoa também que pedala muito, fala que sempre se identificava muito com as viagens, né? Mas tá hoje, até hoje, apoiadora, inclusive. Rodrigo, um agradecimento especialíssimo pra você e pra também... Tem várias outras pessoas que nos ajudam, nos apoiam. A gente agradece demais. Hoje, então, vamos fazer a montagem aqui da bike. Vou dar uma ajuda pra Ana, que foi desmontada uma parte aqui do macaquinho, que tava mais difícil de montar. Aí, vamos ajeitar isso pra ela conseguir ir pra vila. Estamos passando por uma fase muito bonita. As brotações novas, que tão chegando por causa da estação, né? Estação descontrolada. Acho que as plantas já tão... Não sei se elas não interpretam que já tá chegando o verão, às vezes, de tão quente que tá ficando. Mas aqui, pezinho de limão tai chi. E ele tá com uma carguinha bem interessante, ó. Já tá formando limão. Os limãozinhos aqui, ó. Aí, ó. E tem vários, vários, vários. Vai dar uma carga excelente. Aqui, ó, também. Grande uva. Uma planta que, olha só, tá crescendo dentro do nosso canteiro de... De medicinais e de flores. Tem outras plantinhas aí. A gente sempre poda ela. Opa. Vocês vão ver aqui, ó. Várias podas. Já cortamos vários galhos. Que tão aqui, ó, servindo no canteiro. Então, gente, aproveitam essa energia. E semente que caiu do fiote dos passarinhos. Os passarinhos adoram comer a semente da grande uva. Acho que em algum lugar chamam de pau pólvora também. E aí, eles vão plantando. Então, não precisei plantar. Você vê que aproveitando o ciclo natural, tô gerando adubação. Tô conseguindo fazer uma compostagem no canteiro. O que eu venho fazer é uma poda pra acelerar o processo, né? Esses galhos, eles iam cair em algum momento. Mas, com a poda, eu acelero um processo de recuperação do solo. E aqui, gente, era um espaço de estrada. Antigamente, esse lugar aqui era uma estrevaria. Aqui, ó, tinha um resfriador que a gente colocava o leite. Aí, o caminhão descia de ré aqui. Pegava o leite aqui. As vacas entravam por ali pra tirar leite. A gente tirava leite nesse espaço. Essa aqui tinha uma estrutura pra máquina de ordenha. Elas saiam por aqui, ó. Ali, onde a gente tem o alho. Tinha o coxo de água aqui. Ali era área de pisoteio, né? Tudo mais. E agora a gente tá tentando recuperar uma alha que sofreu por muitos anos o pisoteio. Compactação. Tá aí, ó. A grande uva. E o tanto que ela cresce pra cima, há uma proporcionalidade que ela cresce pra baixo. Ela tá descompactando o solo. Enfim, é aprender a usar esses princípios, esses ciclos que a natureza tem ao nosso favor, né? Um desafio enorme. A gente tá aqui insistentemente tentando. E ainda assim, sempre sente que tem muito a aprender pra colocar tudo isso em prática. E fazer isso funcionar dentro desse sistema que o ser humano, a sociedade vive hoje, né? Esse é o grande desafio. Como se organizar pra isso acontecer dentro disso. Bom, a gente fez um vídeo mostrando a adubação do alho. Eu achei que tá vindo legal. Olha um integrante da aquiloresta aí. O Tatu. Tá dando uma fuçada, gente. Ó, fuçando, fuçando. Valendo aqui. A gente criou condição pra vida se aproximar, né? O Tatu nunca chegava tão perto aqui, porque não tinha nem o que ele vinha xeretar nessa área quando era tudo pisoteio do gado, era tudo degradado, né? Então, agora com matéria orgânica. É engraçado que eu tenho até um vídeo. Gravei ele esses dias ali bem mansinho, assim. Chegou, dá pra pagar na mão se eu quiser. Se eu pular, desce um pulo, às vezes eu conseguia pegar na mão. E ele vai fuçando só debaixo da matéria orgânica. Olha só, ele enfia a fuça dele, ele vai xeretando aqui. Vai comendo os bichinhos. E assim, estrago na horta, ele não derrubou um pé de alho. E uma coisa que eu acho interessante, que até onde eu tenho conhecimento, eu acho que ele também se alimenta das formigas cortadeiras, né? Então, ele é um aliado pra gente fazer o equilíbrio aí com as cortadeiras. Vamos ver como é que vai acontecer. Olha, aqui ele já fez mais, viu? Ele tá todo dia vindo. Quando as mudinhas são muito jovens, isso aqui pode ser um problema, né? Talvez a gente vai ter que pôr uns limites aí pro tatuzinho. Senão, mudas mais jovens, vai ser algo mais problemático. Inclusive, a Ana plantou aqui. Aqui, ó. Aqui, esses dias. É, e o bichinho tá cada dia mais. Tô fazendo um tour aqui na horta sem querer, né? Porque tá tudo legal. Mas olha, gente. O solo preto. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas há o solo preto que nós estamos conseguindo produzir com cerca de três anos fazendo esse sistema de horta com troncos. Olha que incrível. Gente, eu acho impressionante. E olha só, a gente acumula matéria orgânica nos trilhos, né? Vocês podem ver que tem muitos troncos. E um solo preto significa um solo com bastante matéria orgânica, bastante humus. A cobertura, ela não dá um resultado nutricional imediato, quando a gente começa a fazer um canteiro, né? Ela dá um resultado de proteção do solo, regular a temperatura, manter a umidade. Ela começa a dar o start de alimento pros micro-organismos. Então, no início, às vezes é mais árduo manter também a cobertura de matéria orgânica, mas daí, com o tempo, nesses três, acho que são três, ou será que já são quatro anos, a gente vai conseguindo manter a matéria orgânica de forma mais consistente. Eu percebi, pelo menos, a gente, tanto nas técnicas, nas práticas, né? Que a gente vai aprimorando, mas como também o solo, ele vai acumulando matéria orgânica. No início, ele parece que engole tudo que a gente põe. E aí, com o tempo, a gente foi acumulando. E um resultado muito legal. Muito legal que apareceu ao longo de dois, três, pra quatro anos. E agora é manter, né? Um solo fértil, sempre alimentando com matéria orgânica. Mas aqui, ó, o alho. Aqui tá a cebola. E uns cebolões, ó. Uma atividade que eu tô fazendo aqui também no galpão, é a reforma dessa carretinha velha aqui. Tava sucateada. Tempo atrás, é... Vocês podem ver. Aqui, ó, essa montoeira de madeira era o que restava da carroceria. Tava super degradadona, tava com a estrutura dela quebrada. Eu tive que cortar, fazer uns reforços aqui, pra alinhar, né? Pra trazer uma estrutura de madeira nova. Aí, dei banho químico com vinagre, depois com solução alcalina, com soda. Esguichei, daí joguei pintura. E agora, né, vou começar a fixar umas madeiras pra fazer aqui uma carroceria. Não sei se vou fazer fechamento lateral, se vou fazer só um tabladão, assim, pra... A base só pra jogar, amarrar coisa em cima, né? E só reutilizando o tranqueiro aqui do sítio pra... Juntando, né, madeira que tá parada com esses ferros velhos pra dar valor de novo a essas... Fazer um upcycling, em inglês. Mas, seria dar novo uso pra esses materiais que estão aqui no sítio. E é uma carretinha que pode ter muita utilidade. Carrega cana, carrega material. É legal que uma carroceria baixa, que é fácil de colocar coisas em cima. E antes de começar a mexer na bike, fazer um ranguito. E aí, ó, eu coloquei até hoje, como a gente não sente muito gosto, a hora pronobis desidratada, que a gente fez farinha, joga aqui em cima também, joga moringa, joga umas ervas que às vezes você nem sente o gosto, porque, né, tá tudo num balaio aqui. E aí fica mais nutritivo também o café da manhã. Ana havia desmontado a bike pra levar no Ciclofest Rural. A gente vem participando nos últimos anos, mas... Esse ano aconteceu um imprevisto. Acabamos pegando dengue aqui em casa, e bem no dia que a Ana foi, lá pra Santa Catarina, aí acabou ficando doente. Ela chegou na capital de Santa Catarina, em Florianópolis, e já teve que voltar imediatamente, sabe? A viagem mais rápida da vida dela, né? Nossa, foi muito triste, porque eu tava muito animada. Fazia muito tempo que eu estava planejando pra ir pro Ciclofest, então eu tava no gás pra pedalar. Só que no dia, né, Lu? No dia eu já tava me sentindo meio estranha, assim, mas eu pensei comigo, Não, vamos lá, né? Vai dar tudo certo, só uma fase, porque está muito frio hoje, porque estavam daqueles dias bem frios, né? E aí deu isso, no meio da viagem eu comecei a passar mal, aí consegui um termômetro, vi que a minha febre estava de 39 graus, assim, e aí eu achei meio imprudente continuar a viagem, né? Ir pro Ciclofest. E aí eu só cheguei até a rodoviária de Floripa, peguei o ônibus de volta pra vir pra cá. E aí, então, eu tinha desmontado a bike pra ela caber no malabike, que é tipo uma bolsinha, né, que a gente leva a bike inteira. E aí, meu povo, o que que acontece? Eu não consigo montar a minha bicicleta inteira. Meio vergonhoso falar isso, né, de uma pessoa que viajou durante tanto tempo. Mas é isso também, eu me sinto bem segura quando eu tô com o Luciano e com o Gustavo, que sabe montar as coisas e tal, então eu fico meio relaxadona. E aí deu nisso, né, eu falei comigo, eu vou montar a minha bicicleta sozinha e eu não consegui. E aí hoje o Luciano vai me ajudar. O probleminha foi esse parafuso aqui que segura o macaquinho, né. Ele é meio chatinho de pôr mesmo. Trouxemos a bike aqui pra casinha por causa de evitar cair pecinha, né, perder, né. Já tinha gravado uma parte com a Ana, que a gente conseguiu fazer a montagem aqui dessa peça, mas deu problema na câmera e cortou. E agora estamos no guidão. Dando certo? Tá. Ai, meu Deus do céu. Deixa que eu vou pôr lá, daí eu vou segurar. E até aproveitar, gente, esse momento que a gente tá fazendo manutenção na bicicleta pra conversar um pouco do assunto que a gente trouxe nos últimos vídeos, especialmente aquele do... A gente falou um pouco da ideia de como a gente enxerga o agronegócio e a gente explicou como é que a gente entende uma estrutura muito complexa do agronegócio, de como a agricultura tem funcionado hoje, né. Na base de commodities agrícolas, na exploração do solo e tal. E a gente vê que é uma complexidade muito grande. Grandes empresas, poucas pessoas têm muito domínio e ditam muito as regras disso, né. E tais forças que não estão interessadas realmente em fazer agroecologia, em fazer alguma coisa melhor acontecer. Então, quando a gente enxerga que a nossa força às vezes parece pequena, a gente fica um pouco impotente, a gente se pergunta o que fazer, né. A gente já tá fazendo aqui em casa, na prática, a gente consegue, às vezes, minimamente se articular com o vizinho, com outras pessoas que já veem a causa acontecer, mas a gente sabe que precisa muito, mas muito mais pra reverter a situação drástica de destruição do planeta e que tá acontecendo, né. Exemplo, até mostrei essas fumaças queimadas. Olha a forma que isso tá acontecendo, o que a gente faz, né. Então, o que fazer? Eu acredito que a gente precise de um plano de transição e esse plano, ele tem que partir de uma organização. Eu acho que a solução pra muita coisa tá nessa questão da gente se organizar. Se a gente não se organizar, eu acho que não tem outra forma de melhorar as condições, né. Nós somos seres sociais. O ser humano vive, precisa um do outro pra viver. Se a gente não tem os interesses ou manter aqueles pilares que são, manter juntos esses pilares que são necessários pra manter a vida de forma equilibrada no planeta, se a gente ficar desse jeito cada um por si, por um lado, tentando ganhar o máximo pro seu umbigo, sem estar conectado com essa sustentabilidade real, a coisa não vai andar, né. Então, a organização é o nosso maior desafio e eu vejo que é a única solução também. E é o que temos hoje, né, às vezes é a política, por exemplo, né. É uma forma, a política, na verdade, ela não é só a instituição que a gente vê hoje, mas a própria discussão que a gente vem tendo aqui tá, na verdade, tratando de uma política, né. A estrutura institucional, a política hoje, tá tomada, muito fácil a gente ver empresário, fazendeiro, sei lá, né, não são as pessoas pobres que representam o povo, né. Essa cultura capitalista sempre a gente ovaciona e referencia a nossa atenção a quem tá acima da pirâmide, né. O povo, infelizmente, às vezes, fortalece e defende a ideia de quem tá acima dele, de uma pessoa que, de certa alguma forma, indiretamente depois, o oprime. Então, é uma cultura que precisa ser mudada e que cria condições pra gente se organizar. Eu vejo que essa é a única forma. Um caminho árduo e difícil, muito, muito, muito. Não é fácil, gente. A gente vem poucas pessoas pra um pequeno projeto, às vezes, já é um desafio se organizar, porque também a nossa cultura, ela tem uma visão míope, assim, a gente, às vezes, tá acostumado no capitalismo a enxergar as coisas, né, o que a gente pega. Eu ganhar um conjuntinho de chave é diferente da gente perceber a qualidade de... A diferença diz de respirar um ar puro, de ter um lugar com uma qualidade ambiental boa, de comer uma comida saudável. Tem coisas que atravessam a gente e a gente não consegue perceber o bônus que a gente tem de ter uma boa relação com alguém, com um grupo. Às vezes, a gente atropela certos benefícios em prol de coisas mais materialistas e superficiais, né, porque a gente tá com a nossa cultura cunhada nisso, lapidada sobre isso. Então, teremos que criar uma nova cultura. Eu acredito que a gente é muito inteligente e capaz de criar algo melhor do que essa monocultura. E isso não vale só pra... Diretamente é quando a gente fala da terra, né, mas vale pra... Esses aspectos culturais, os costumes, tudo, né, a gente tá... A forma que o mundo acontece hoje, ele tá colocando pro mono. Eu acho que a gente é capaz de fazer tudo isso melhor. Eu penso se, de toda a energia que tá movendo o mundo, a humanidade, a gente colocasse parte dela pra fortalecer a agroecologia. Vamos supor, sei lá, considerar várias forças que movem a humanidade, a sociedade. Colocar os bilionários, o Elon Musk, colocar os Estados Unidos com a Europa, com a China, com... Imagine que se voltassem pra criar uma agricultura sustentável. Eu acho, assim, que... Duvido que a gente não seria capaz de retomar uma agricultura que é velha, ou antiga, né, melhor dizendo. Antes da Revolução Verde, na época que pararam com as guerras, daí colocaram os tratores e as armas químicas que estavam sem uso, colocaram isso na agricultura, né, começou um boom da monocultura e do que caminhou e desenvolveu a agricultura até hoje. Mas antes dessa, revolução dessas mudanças na agricultura, eram sistemas mais conectados com a natureza, traziam uma alimentação mais saudável, eram sistemas de produção orgânica, atendiam mais as especificidades e as demandas de cada região, a diversidade de plantas, de variedades de sementes, havia muita coisa que tem a ver com a agricologia, que são a agricologia hoje. Então, como a gente tem essa inteligência, a gente é capaz de pensar e de criar tanta coisa, por que a gente vai agir de uma forma tão, vamos dizer, não sei se animalesca, seria, ou de uma forma tão primitiva, né, como se fosse um fungo numa laranja, que começa, que percebe a disponibilidade de uma energia, de um recurso, a gente come, 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 se reproduz, se reproduz até acabar com a laranja, né, a gente tem a inteligência para perceber que comer a laranja de uma vez acaba depois não tendo mais para onde a gente se reproduzir, toda aquela colônia inteira que está na laranja vai morrer para um dia alguém colonizar outra laranja, né, e começar tudo de novo, é, não sei, eu não enxergo que esse é o melhor caminho, apesar de ser natural nas espécies, né, sei lá, o próprio, vamos colocar, vamos colocar os búfalos na natureza muitos centenas de anos atrás que eles viviam de forma natural, selvagem, quando havia muita disponibilidade de alimento, eles se reproduziam, muito, comiam muito, porque a disponibilidade de recurso fazia aumentar a população, e aí, quando dava um problema de disponibilidade, de espaço, de alimento, de recurso para prover a vida deles, muitos indivíduos dessa espécie morriam, aí os poucos que ficavam, davam até, ficavam, sobreviviam até aparecer uma época de disponibilidade de novo, e aí, e aí as populações oscilam, conforme essa disponibilidade de recursos, mas eu não acho que a gente tenha que agir desse jeito, né, e ainda mais que a gente entende, a gente consegue observar o sofrimento, porque do jeito que está indo as coisas, você vê que a hora que acabar os recursos, vai começar a falência, a morte de muitos indivíduos, e a gente sabe que quem vai sofrer são as pessoas que na pirâmide do capitalismo estão mais embaixo, que é as que vão tomar a pedrada nas costas de primeira, de uma forma tão injusta, sabe, não faz sentido, então, eu, no que eu posso, né, eu tento voltar a minha vida para esse futuro mais saudável, por mais que a gente saiba que horas o nosso imaginário pensa em coisas utópicas, mas que de forma prática a gente também sabe que aos pouquinhos isso está crescendo, uma pessoa aqui, uma pessoa lá, eu não acredito que eu vou ver uma mudança de mundo, é uma mudança humanitária, que leva centenas de anos, que vai além da minha vida, que é um desafio bem grande nessa situação, pensar, entender como lucro as causas, o equilíbrio ambiental, o contato com a natureza, uma condição social melhor, é difícil, porque a gente é impulsionado muitas vezes a ver pelo viés do dinheiro, pelo viés das coisas, de coisas mais superficiais, dentro, por exemplo, de um sistema aqui mais agroecológico, que eu vejo que além de um ganho econômico que eu posso ter, eu também tenho uma qualidade de vida, um alimento saudável, um ar bom para respirar, eu tenho uma relação com as pessoas que tem objetivos, que tem uma causa muito mais significativa, então tem várias coisas que são percebidas quando a gente tem um nível de consciência, numa cultura tão fraca, perceber isso, dar valor a isso é uma coisa difícil, e aí a nossa luta no fim é de um a um, de serzinho a serzinho ao longo de uma jornada humanitária de centenas de anos e colocar a vida a serviço de fato do que ela deveria estar servindo, como um indivíduo que faz parte da natureza e não como a nossa cultura enxerga, nós somos, parece que uma espécie que é capaz de dominar a natureza e de fazer dela o que a gente quer, como se a gente tivesse essa capacidade, porque os movimentos na natureza são muito mais fortes do que a nossa capacidade racional e tecnológica, e a gente vê, até a mudança do clima, essa qualidade do ar que anda, fechou, vai aqui no jeito, quase que tem que usar máscara para ir pedalar, porque dizem que em alguns lugares a qualidade está tão ruim, se não me engano no Belo Horizonte, que usar máscara está sendo um recurso para algumas pessoas de vencer essa má qualidade do ar, especialmente para quem tem problema respiratório, e não que a gente já não sofra, porque o ar anda seco, às vezes se sente arder o nariz, seca a boca. Hoje de manhã a gente ouviu a máquina, até perguntei para você, o que será que a máquina está fazendo? Pelo barulho, você falou, está arando, não foi isso? Gradeando. E aí também é mais terra, é mais o ar cheio de poeira. E aí respondendo aquela pergunta, o que fazer? Para mim tudo começa no espaço individual, naquilo que eu consigo fazer sozinho. Num exemplo prático, vamos dizer, separar o lixo. Às vezes separar o lixo, daí tem gente que fala, ah, mas isso não resolve e tal. Resolve, porque eu acho que a atividade sozinho em casa, ela é um exercício que tu começa aqui dentro, e essa atividade sozinha, ela te prepara para uma atividade junto, coletiva. Você começar a praticar em casa, ela abre portas, abre janelas para você tornar isso maior, e não mais uma simples coisa que você faz sozinho e parece que não ajuda em nada, né? Então, até uma frase legal é que a atividade sozinha, individual, ela é a tarefa de casa para a gente começar a agir coletivamente. E aí, depois de sozinho, a gente vai encontrando pessoas que atuam de forma semelhante. Ou a gente acha já um grupo que a gente pode participar junto, que está nesse mesmo interesse, nesse mesmo universo, ou a gente encontrar mais pessoas que estão sozinhas e começar a formar um pequeno grupo. E eu acho que uma coisa forte que precisa ser tratada nisso é a cultura dentro do grupo. A cultura é o que vai dar essa visão. A gente tem uma cultura que valoriza a natureza, que valoriza realmente a saúde, valoriza, por exemplo, uma vida mais simples, mais conectada com a saúde, com a natureza. Sem essa cultura, eu acho difícil a gente pensar em crescer isso. coisas simples que podem fazer parte dessa cultura. Uma simples confraternização, por exemplo, que às vezes no dia a dia a gente pensa em confraternizar, a gente sempre cai nos vícios na cultura velha e conhecida, por exemplo, de ir para um shopping, sei lá, ou ficar se entorpecendo com bebida alcoólica, com maconha, com sei lá, com um monte de coisas. Na verdade, também isso acaba sendo remédio para as dores dessa cultura velha, mas eu imagino que repensar essa cultura é criar novos meios para essas dores, novas soluções para essas dores. Eu vejo na minha coluna, eu poderia tomar ibuprofeno para resolver a minha dor. A dor vem, eu tomo de novo, tomo de novo, mas, por exemplo, eu estou conseguindo controlar isso através de exercício, de alongamento, de uma disciplina diferente na hora que eu vou trabalhar. Exige mais da gente, não é tão rápido, mas ele é uma forma muito mais efetiva e saudável e o resultado de resolver o problema é muito melhor. Então parece que tem que criar uma cultura que investa em agir na causa do problema e não nessas remediações e uma simples ação de festejar que ela possa ser repensada, de não ir no shopping, de talvez ir na feira de produtores, orgânicos, sei lá, enfim, há N situações que a gente pode fortalecer uma cultura e tentar inserir isso no dia a dia e depois que a gente vai espalhando essa cultura, eu acho que não é só pensar que a cultura, na minha opinião, ela vai por si só, mas a gente tem que ter uma visão também estratégica, porque eu acho que a gente tem que ter planos de como pequenos grupos se articulam com grupos maiores e que a gente daí coloque em prática isso de uma forma maior e vença esses problemas que afetam o mundo independente de definição geográfica, que nem a fumaça, a gente não taca fogo, mas o fogo está aqui destruindo com a qualidade do ar e eu estou respirando, acontece com veneno, enfim, eu acho que vai ter que ter uma organização maior do que isso para que a gente consiga ter uma resolução melhor e a gente tem que pensar que é igual eu estava falando mais cedo lá na horta, no início a gente jogava matéria orgânica, jogava, jogava, a terra consumia aquilo, a fertilidade do solo não avançava no que a gente esperava, mas ao longo de 3, 4 anos a coisa começou a ter mais, ficar mais encorpada, então, infelizmente, as soluções efetivas, eu acho que elas não vêm rápida, não vêm a um toque de enviar mensagem no WhatsApp que nem a gente está acostumado, ela vem dessa cultura que entende, que exige um esforço, uma dedicação, uma estabilidade de saber ali que ali é a solução para a gente criar uma sustentabilidade real, claro, não que atividades mais rápidas não sejam necessárias, é que nem apagar o fogo que está acontecendo, os brigadistas, são necessaríssimos para ir lá apagar o fogo, só que um monte de brigada de incêndio não vai resolver o problema dos incêndios, porque a causa está mais profunda e leva um tempo, então, se a gente pensar no que fazer com uma ansiedade, uma coisa de resolver isso de forma imediata, a gente às vezes fica sem chão, mas a gente tem que, pelo menos da minha parte, é se enxergar dentro de um pequenininho espaço que vai se articulando, se articulando, lembrar, para mim é o exemplo da natureza ali, que o solo, para ele atirar de dia a fertilidade natural, ele não vem da noite para o dia, se jogar o remedinho, as drogas lá do do químico, essas coisas manipuladas que resolvem a dor, mas estão cheias de efeitos colaterais, infelizmente, bom seria se essas drogas resolvessem e não desse efeito colateral, imagina, poder tomar ibuprofeno sem me dar problema no estômago, que é o que me causou, eu tenho azia, refluxo hoje, que eu acredito que uma das causas foi tomar lá nos 15 anos muito ibuprofeno para resolver dor na coluna, por indicação médica, enfim, e isso acontece, tem a azia e a refluxo quando você joga esses tipos de químicos também de drogas na agricultura, e é isso, buscar fortalecer uma cultura, agir pequeno, vai articulando, fortalece uma cultura e temos que pensar um plano, a gente tem que pensar na transição, como fala, por exemplo, na agricultura, a coisa tem que, aconteceu uma transição, até a gente questiona que o agro é ruim, está cheio de malefícios, cheio de problemas, de degradação ambiental por trás de toda essa atividade, mas não dá para jogar isso simplesmente fora, a gente vai ter que aprender a resgatar aquela agricultura antes do agronegócio, que as pessoas tinham domínio sobre a terra, elas não estavam fadadas aos pacotes de tecnológicos que são oferecidos, receitas já, o agricultor ele só acolhe, é isso que é oferecido, é diferente da agroecologia quando a gente fala o agricultor ele tem mais conexão e domínio na atividade que ele tem na terra, e a gente tem que resgatar isso, não resgatar da noite para o dia, tem que ter um plano para as pessoas terem de volta o conhecimento, criar laços econômicos, porque também nos dias de hoje a gente já se abituou tanto a usar o dinheiro, então a gente tem que inserir uma economia que fortaleça tudo isso, e eu acho que é por aí gente, pelo menos é esse o caminho que eu enxergo, eu gostaria de ouvir de vocês, como vocês enxergam o que fazer diante dessa situação, gente, vou ser obrigado a encerrar esse vídeo aqui porque a conversa está ficando muito longa, sempre agradecemos aos apoiadores, queridos, imensos, mas não só eles, a todo mundo que interage aqui, acompanha, comenta, compartilha, tudo isso faz a comunidade funcionar, girar, e a gente está criando essas sementinhas, essa cultura, esses laços coletivos, atuações que por meio do digital, a gente consegue atuar vários pontos, uma rede meio escondida, vários lugarzinhos, de pessoas que estão interessadas e conectadas com isso, mas que tomara que essa coisa cresça e que a gente possa ter mais contato também, tete a tete ali, ao vivo, e não precise ser só por aqui, porque a coisa cresça para a gente ter no dia a dia, trazendo e vivendo um pouco mais disso que a gente fala, que a prática seja muito maior do que a teoria. E seguimos turma, sempre a Ronde Spandido Mundos!